Qualquer coisa que se diga, qualquer frase mal falada Põe mais fogo na intriga, não é a história conturbada Vou partir porque não posso assistir vazio assim Vendo tudo que foi nosso, reduzido a este fim Nosso amor não tem mais jeito, está morto no seu peito E morreu também No amor quando se perde a razão Perde a média que domina o coração O entendimento cai, perde a voz Na certeza de um terceiro entre nós Ai, não tem mais jeito Não adianta eu querer voltar O amor, o amor se divide ao meio Dizem desta pé no freio E ninguém segura Vou partir porque não posso assistir vazio assim Vendo tudo que foi nosso, reduzido a este fim Nosso amor não tem mais jeito E está morto no seu peito E morreu também No amor quando se perde a razão No amor quando se perde a razão Não adianta eu querer voltar Não adianta eu querer voltar Não adianta eu querer voltar O amor quando se divide ao meio Dizem desta pé no freio Dizem desta pé no freio E ninguém segura E morreu depois E mor screams E mor minuco Obrigado.